Fala aí moçada, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez e eu disse, né? A gente não diz até amanhã aqui, a gente diz até o próximo vídeo, porque a qualquer momento as coisas podem acontecer e acontecem, as informações elas vão chegando e a gente vai abastecendo aqui o canal pra vocês. E por isso eu vou pedir mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa também o sininho das notificações. Compartilha o vídeo com quem tu quiser, fica à vontade, fortalece o canal aqui comigo. Vamos lá, o que aconteceu agora no final desta terça-feira? O presidente Romildo Bolzão Júnior concedeu uma entrevista na Rádio Guaíba, houve um contato da assessoria do Grêmio com a produção da Rádio Guaíba, porque houve uma informação, ela não é minha, eu vou trazer pra você pra contextualizar, mas eu não vou me aprofundar nela, que haveria um problema no ambiente do Grêmio, entre Jean-Pierre e Comissão Técnica do Grêmio, a informação não é minha, então eu não vou entrar no mérito dessa questão. Mas o presidente Romildo pediu pra entrar no ar, disse que não é verdade as coisas que estão acontecendo, o ambiente conturbado que está sendo divulgado nas redes sociais, e esse é um ponto importante que o presidente disse, nas redes sociais se criam muitas coisas, e eu já digo isso na programação da Guaíba há algum tempo, este é um período complicado, quando o time começa a não vencer, começa a se aprofundar numa crise, muita gente fala muita coisa, então é hora de dar uma filtrada, é hora de acalmar a situação e analisar pra ver de onde é que vem a informação. Vamos lá, enfim, passado isso, passado esse ponto que o presidente Romildo quis colocar na Rádio Guaíba, ele trouxe algumas informações importantes, claro, a primeira delas é que o Campas está contratado, um contrato de quatro anos, houve um atraso aí na questão do voo dele da Colômbia pro Brasil, então ele vai chegar só na madrugada de quarta pra quinta-feira, o que vai atrasar, é claro, a apresentação e a colocação dele à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, que deve acontecer só pro jogo contra o Flamengo na outra semana, o jogo da Copa do Brasil. Mas o presidente trouxe dois outros pontos importantes e que vocês nos perguntam a todo momento, vamos lá, Kahneman está recuperado, segundo o presidente Romildo, e já fica à disposição pro jogo do próximo final de semana, próximo sábado, sete da noite, quando o Grêmio recebe o Bahia na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Então essa foi a primeira informação trazida pelo presidente Romildo, Kahneman está recuperado, vamos relembrar, Kahneman sofreu uma pancada no jogo contra a LDU ainda, olha só quanto tempo faz o jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana, e desde lá ele não vem atuando, vem se recuperando, mas segundo o presidente, agora ele está plenamente recuperado e vai jogar contra o Bahia, ou pelo menos, é claro, fica à disposição pro jogo contra o Bahia, que é também quando o Jeromel volta, e aí a gente pode ter de novo a dupla de zaga titular do Grêmio. Contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, jogam Juan e Rodrigues. Bom, outro ponto colocado pelo presidente Romildo, que eu achei importante, muito importante a gente trazer, porque há algo também que eu trouxe em vídeos anteriores, e o presidente Romildo confirmou. Ferreira está plenamente reintegrado ao grupo de jogadores, e o que aconteceu, aquele período em que ele ficou sem treinar, e que a comissão técnica não sabia, é fato superado. Foi isso que disse o presidente Romildo, já houve uma conversa entre todas as partes. E mais do que isso, além dessa reintegração do Ferreira, houve uma conversa, sim, da direção com o empresário, com o Pablo Bueno, e agora acalmou a situação. O Pablo não tem proposta pelo Ferreira, e não tem um clube que pague a multa, e a direção do Grêmio já disse, agora que não tem, acabou. Vamos até, pelo menos até o final do ano, terminar com o Ferreira à disposição. O Ferreira também deve voltar a trabalhar com bola nesta semana, mas não deve ainda ficar à disposição para o jogo contra o Bahia. Tendência é que ele fique à disposição para o jogo contra o Flamengo. Aí o Grêmio vai ter todos os reforços, né? Vigia Sante, vai ter o Campas, e aí pode ter o Ferreira de volta também no jogo contra o Flamengo. Questões importantes colocadas pelo presidente Romildo, e que eu achei importante trazer para você aqui também. Segundo o presidente Romildo, o ambiente é um ambiente, é claro, óbvio, de quem está pressionado, mas segundo o presidente, que teve uma reunião com um grupo de jogadores antes do embarque para Cuiabá, o grupo está mobilizado, segundo o presidente, para buscar essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Para fechar, de informação, a CBF confirmou o jogo da volta das quartas de final contra o Flamengo da Copa do Brasil para o dia 15 de setembro, aniversário do Grêmio. 15 de setembro, nove e meia da noite, no Maracanã, tem Flamengo e Grêmio valendo vaga para a semifinal. Na semana que vem tem o primeiro jogo que vai acontecer aqui na Arena. Valeu, moçada. É aquela coisa, né? Qualquer momento a gente pode voltar com mais informações. Por isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. Manda no grupo do WhatsApp e fala para o pessoal lá. Quer ficar bem informado? Então te inscreve no canal do Fifer. Grande abraço, até o próximo vídeo.